Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria, mais um momento de conhecimento. E aí, quem está animadíssimo para essa aula? Eu, com certeza, estou mega, ultra, power animada, né? Nossa aula de número 127. Não vamos esquecer, né, gente? Dar aquela moralzinha lá para a Pró, dar uma passadinha lá no YouTube, curte, comenta e compartilha. Esse recadinho é para quem está nos assistindo aonde? Na TV, no canal 10.2. Mas, para quem já está no YouTube, está muito fácil. É só chegar lá e, ó, curtir, comentar e compartilhar. Bom, vamos começar a Pró vai colocar aqui, né, o material para vocês, mas tem um detalhezinho. Estão aí em um local confortável, todo mundo pronto e organizado para essa aula. Lápis, borracha, o caderno, a garrafinha de água e hoje é mais uma aula interessante, né? Afinal de contas, todas as nossas aulas são bem interessantes, né? Então, chama quem está aí, chama, avisa, né, que a nossa aula vai começar. Ó, avisa, ó, a Pró Maria já está na TV. Chama todo mundo que a gente já vai começar. Vamos lá. Aula de número 127, é para eu colocar aqui o material para vocês. Mensagem instantânea, e-mail, né? Então, vamos falar aqui hoje sobre mensagens instantâneas e também sobre os e-mails, né? Hoje, nossa aula, como a Pró falou, de número 127, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró Maria, juntinho com esse terceiro ano, lindo, maravilhoso, animado, esforçado. Bom, vamos aqui. Mensagem instantânea. Você sabe o que é mensagem instantânea? Primeiro, né? Vamos falar aqui sobre uma coisa que é instantânea, né? O que é uma coisa, algo instantânea? O que, ó, acontece rapidamente no mesmo momento. Então, uma mensagem instantânea seria o quê? Uma mensagem que é enviada e automaticamente a outra pessoa, ela recebe. Aí, nessa imagem, né, fora o bonequinho do Android, aí a Pró trouxe, né, símbolos, né, que representam aí aplicativos, né, de mensagens instantâneas, o WhatsApp, o Skype, né, o próprio telefone, o Telegram, o Hangout, acho que é Hangout o nome, né, não vou nem pronunciar ainda o que daqui a pouco, tô até falando o nome errado aí, né? Bom, que são aí aplicativos de mensagens instantâneas. A gente já falou aqui, né, outras vezes sobre essas mensagens instantâneas, mas hoje vamos dar uma atenção diferenciada para elas. Inclusive, né, temos também os e-mails, que são mensagens, né, que podem ser consideradas também mensagens instantâneas. No entanto, o e-mail se configura aí muito mais como uma carta, né, virtual. O e-mail é uma carta eletrônica, que você consegue, você precisa de um endereço, tudo conforme, né, a carta que a gente já teve aqui a nossa aula sobre carta, aquela carta tradicional, com envelope, tudo direitinho. A diferença é que o e-mail, ele é eletrônico, então vamos conversar aqui hoje, né, a Pró-Maria e esse terceiro ano aí, sobre mensagens instantâneas e e-mails, certo? Vamos começar. Bom, a linguagem formal e informal são variações da língua, mas por que a gente precisa saber aí sobre a linguagem formal e a linguagem formal? Porque quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente precisa saber o quê? Muito sobre comunicação, como se comunicar com aquela pessoa ou grupo de pessoas. E a depender aí do nosso nível de intimidade, né, com aquela pessoa que vai receber a mensagem, o nosso texto, ele pode o quê? Sofrer variações, ele pode mudar. Então, a linguagem formal e informal, né, ela vai ser utilizada aí no nosso dia a dia e isso vai depender do nosso nível aí de conversa. Por exemplo, a linguagem informal, gente, é usada em momentos com família e amigos. Por quê, né? Porque essas pessoas, elas já fazem parte aí do nosso dia a dia, nossa família aí, amigos, né? E, comumente, a gente conversa muito com a nossa família e amigos através do quê? De conversas virtuais. Hoje em dia, né, todo mundo, né, uma grande parcela das pessoas se comunicam através do WhatsApp e é normal, né, que as pessoas mandem áudio, mandem, escrevam e essa escrita, ela vem com abreviações. Por quê? Porque é uma linguagem informal. Agora, antes da gente dar continuidade, é importante que vocês entendam e que percebam o seguinte, que a linguagem informal, né, não é porque é informal, não é porque eu tenho intimidade com aquela pessoa, que eu posso escrever de uma forma errada. Eu preciso também estar atento aí à minha escrita e à minha fala, gente, tá? Independente se eu tô falando no telefone, ou se eu estou escrevendo, se eu tô mandando áudio, é importante que vocês estejam atentos aí, né, a tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? O substantivo, que vai variar em gênero, em número, em grau. Então, olha, eu não posso colocar o artigo no singular e o substantivo no plural, ou o artigo no plural e o substantivo no singular. Eles precisam ter o quê? Uma combinação, né? E essa combinação, obviamente, é o que vai trazer aí uma boa comunicação. Bom, para fazer o uso correto da linguagem formal e informal, é importante que você fique atento com encaixar a fala nos diferentes contextos. Então, é importante que você saiba o que falar e o momento de falar determinadas coisas, certo? Bom, vamos aqui agora sobre a linguagem formal, né? A linguagem formal é também aí chamada de linguagem culta. Então, em alguns livros, né, vocês podem encontrar aí, ah, linguagem formal e outros livros linguagem culta. Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar também das duas maneiras. Existe diferença? Não. São dois nomes aí para a mesma coisa. Bom, essa linguagem, ela é aplicada quando não existe, gente, familiaridade entre os envolvidos ou em momentos que requer mais respeitabilidade. Então, eu não conheço uma pessoa, né? Eu não tenho intimidade, ela não faz parte do meu grupo de amigos, ela não é da minha família, eu preciso demonstrar ali, né, um determinado respeito, porque eu não tenho familiaridade, eu não tenho intimidade com aquela pessoa. Então, aí, nessa situação, eu vou utilizar a linguagem formal. E também, né, por exemplo, é do meu tempo, não que eu seja, assim, uma pessoa muito velha, não sou, tá? Que fique claro. Mas, né, demonstrar respeito às pessoas mais velhas, sejam elas na nossa família ou não. Então, chamar os pais de senhor, senhora, né? Ter aquele respeito de não estar usando gírias, de não estar abreviando palavras para escrever com essas pessoas, porque mesmo elas fazendo parte do seu cotidiano, são pessoas que pedem o quê? Ó, respeito. E quando a prova fala de pedir, não é que a pessoa virou para você e disse, me respeite. Não. Quando a prova fala de perder respeito, é porque a gente sabe, né, que aquela pessoa, ela é mais velha, é que você precisa respeitá-la, né? Vamos seguindo. Bom, as características da linguagem formal. Segue rigorosamente as regras da gramática. Quais são as regras da gramática? Olha, o uso do substantivo, o uso do artigo, do adjetivo, lembra que a gente aprendeu isso? Dos numerais, o uso do verbo, que vocês ainda não viram, mas verão, não se preocupem. Pronúncia clara e correta das palavras. Lembra que a prova falou? Olha, não é porque você está na linguagem informal que você vai falar errado, mas você precisa ter o quê? Um pronúncia clara. Como falar, ó, pausadamente. A pronúncia é o quê? Na linguagem, o quê? Ó, falada, né? Isso, e não na escrita. E o uso, obviamente, correto da palavra, independente aí se a linguagem, ela é formal ou informal. Vocabulário rico e vasto, tá? O vocabulário rico, não é porque você vai falar de real, dólar, peso, não, iê, não. Você vai, o vocabulário rico é um vocabulário com palavras, né? Com diversas palavras. E como é que você consegue esse vocabulário rico? Qual lugar, fora o dicionário, né? Vamos tirar o dicionário aqui da jogada. Fora o dicionário, qual o local que a gente pode encontrar várias palavras em um livro? Então, quanto mais a gente lê, melhor o nosso vocabulário fica. É mais ou menos o seguinte, se, né, a linguagem, ela fosse um jogo, né? Quanto mais você vai passando aí, né, de experiências, de mapa, pra quem joga aí adventure, quanto mais você vai passando de experiência, você vai adquirindo experiência, melhor você fica no jogo, não é isso? É a mesma coisa que na língua portuguesa. Quanto mais você lê, melhor você fica. Então, quanto mais você treina, melhor você fica. Então, não é só lá no jogo que você precisa ir jogando, você começa lá, né, no level 1 e vai evoluindo, não. Na língua portuguesa também. Você começa lá, gente, no level 1 e vai lendo e vai estudando e vai estudando e vai estudando até chegar lá, ó, no topo, né, e ser aí uma pessoa com vocabulário bastante rico. Bom, momentos onde a linguagem formal, ela é aplicada. A Pro já falou o que é a linguagem formal, qual são as características, mas quando é que eu posso utilizar? Em discursos públicos ou políticos? Por quê? Porque aquelas pessoas estão ali pra me ouvir. E se nesse meio do meu discurso eu começo a utilizar gírias, eu falo coisas erradas, eu não vou passar lá muita segurança, não. Em palestras, né, isso, quando as pessoas estão ali, elas vão falar para um grande público. Em provas, né, então lá na sua prova, na sua avaliação, né, quando você for fazer avaliação escrita, é necessário que você tenha o quê? Uma linguagem formal. Eu não posso abreviar na hora que eu estou respondendo aí a minha prova, né, isso, a minha avaliação. E nem a minha atividade. Em reuniões de trabalho e em entrevistas de emprego, né, estou me reunindo aqui, por exemplo, com o Pro Vânia, com o Pro Suzana, né, com a outra Maria, que é a nossa técnica, estou me reunindo com o Pronunci, que é a Secretaria de Educação, é a então Secretaria de Educação, eu vou fazer o quê na reunião? Vou usar gírias, vou fazer, falar palavras, né, com vícios de linguagens, vou pronunciar a palavra errada? Não. Então eu preciso utilizar o quê? Uma linguagem formal. Bom, em documentos oficiais e cartas, né, documentos oficiais e cartas. Então nesse também, eu vou utilizar a linguagem formal, porque, olha, documentos. E com relação às cartas, a gente usa aí, né, a linguagem formal, mas se eu tenho uma intimidade com a pessoa, eu posso sim também fazer uso aí da linguagem informal em algumas partes da carta, tá? Então o que a Pro está dizendo para vocês quando se utilizar a linguagem formal? Mas existem situações, né, que você tanto vai utilizar a linguagem formal como a linguagem informal, né, como é a situação das cartas e, por exemplo, agora aqui, né, que a Pro está com vocês, nesse momento desse vídeo, né, nesse momento dessa aula, a linguagem que a Pro está utilizando com vocês é formal ou informal? Ou será que a gente pode encontrar aí na fala da Pro características da linguagem formal e da linguagem informal? Vamos lá. Bom, pessoas com quem devemos usar a linguagem formal. Quem são elas? Pessoas mais velhas, como a Pro falou, para demonstrar respeito. Autoridades religiosas, oficiais e políticas, tipo padre, pastor, freira, oficiais das Forças Armadas, de modo geral, né, exército, marinha, aeronáutica, políticas, né, autoridades políticas, tipo um senador, um governador e grande público. Como assim, para o grande público? Eu estou me apresentando em uma sala cheia de pessoas e aí, né, eu preciso do quê? Ó, dessa linguagem formal. Então, a Pro aqui, que está conversando, né, com todos os alunos do terceiro ano da cidade de Feira de Santana, ela está falando com o grande público. Então, a linguagem, ela será o quê? Formal. No entanto, para a Marinha, em alguns momentos, ela tem uma linguagem aí, informal, justamente para que a nossa aula, ela fique um pouco mais doce, mais suave aí para vocês, né? Eu também vou utilizar a linguagem formal para tratar com pessoas desconhecidas. Eu não conheço a pessoa, eu vou tratar ela como se ela fosse uma amiga minha? Não. Então, eu preciso, né, ter, não, fazer o uso aí da linguagem formal. Agora, vamos falar sobre a nossa linguagem informal. A linguagem informal é aplicada quando os envolvidos na comunicação são amigos ou familiares e em momentos de descontração. Então, a linguagem formal, ó, utilizada para quem? Amigos e familiares e também em momentos de descontração. Quando está todo mundo ali querendo se divertir, a gente pode, sim, utilizar aí a linguagem informal. Bom, características da linguagem informal. Bom, a linguagem informal não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, né? Então, você pode se comunicar fazendo aí a comunicação, que é o que importa. Não há essa preocupação, né? Ah, o verbo, tudo direito, a informação da frase, quando você vai usar a vírgula. Mas é importante sempre que você procure pronunciar as palavras de forma correta. Tanto pronunciar quanto escrever. Se está em dúvida como é a escrita em determinada palavrinha, dá uma corridinha lá no dicionário que lá vai ter tudo direitinho, tá? Utiliza vocabulário simples, né? Expressões populares e gírias. Então, vocabulário simples, porque a comunicação vai ser, na maioria das vezes, rápida, né? Expressões populares. O que seriam essas expressões populares? Vixe, oxi, e talaiá. Expressões populares e gírias, né? É isso. Gírias de modo geral. Bom, ocorre, né? Na linguagem informal, ocorre o uso de gírias. Palavras inventadas, onomatopeias. Vocês sabem o que é o onomatopeia? Quando aparece assim, ó, o Zezinho, dizendo, dando como sinal que a pessoa está dormindo, se aparece, bum, poft, dá a ideia de que teve o quê? Um tombo que alguém acabou apanhando. Então, isso são onomatopeias, né? Conjunto de letras aí que exemplificam um som. Aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, tipo o C, pra, tá, também, que é o T, o B e o M. Depois, né? O, D, P e S. E o T, L, G, que é o quê? O nosso tá ligado. Bom, está sujeito a mudanças regionais, culturais e sociais. A linguagem informal, né? Ela vai sofrer aí várias variações dentro do nosso país. Por quê, né? Porque tem o quê? Essas mudanças regionais. A gente aqui, a gente fala muito, vixi, eita, oxi. Então, isso aí é o quê? O regional, culturais, né? Quando isso já faz parte, na verdade, da cultura da pessoa, seja ela a cultura religiosa ou não. E essas mudanças sociais, né? Que também fazem parte aí da linguagem informal. Bom, a linguagem informal ocorre em conversas do dia a dia, mensagens de celular, redes sociais, né? E nesses lugares aí eu posso encontrar o quê? A linguagem informal, tá? E aí, na verdade, a linguagem informal é muito permissiva, né? Permite, quando dá para falar de permissibilidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que na linguagem informal você pode falar de diversas maneiras, porque o importante é a comunicação. Diferente da linguagem informal, que você precisa seguir regras gramaticais, que você precisa entender de pontuação, de exceções aí as regras da língua portuguesa. Tá? Vamos seguindo. Bom, a linguagem informal é usada com familiares e amigos, né? Bom, como eu posso usar o celular para me comunicar? Como que eu posso fazer uso do celular, né? Só ligar, botar os números lá e telefonar para alguém? Será que só assim que eu posso me comunicar aí com o celular? Bom, você já ouviu falar de WhatsApp? Eu acredito que a maioria de vocês já tem escutado, já tenha feito uso aí. mesmo que o WhatsApp, na verdade, não seja seu, seja do seu pai, ou da sua mãe, do seu responsável, né? Mas a gente já ouviu, sim, falar de WhatsApp. Ó. E Instagram, vocês já falaram, inclusive a Seduc, né? De Ferreira de Santana, Secretaria Municipal de Educação, ela tem lá o seu Instagram. Tá vendo? Messenger, não é muito aí do tipo de vocês, não, mas também era um aplicativo aí de mensagem instantânea, né? Ó. E aí, o Messenger hoje, na verdade, ele está dentro da plataforma do Facebook. Então, dentro da plataforma do Facebook, você consegue aí mandar mensagem, né? Que é tipo uma espécie de bate-papo. É um WhatsApp, na verdade, dentro da plataforma do Facebook. E chat, né? Que são salas aí, né? Que você consegue conversar. Bom, se você sabia que é possível se comunicar através dessas ferramentas tecnológicas, né? Do WhatsApp, do Messenger, do Instagram, pois é, não é só history, status, não. Você consegue, na verdade, se comunicar com essas pessoas. Seja aí mandando um áudio ou mandando uma mensagem, né? Então, hoje, a gente sabe que é muito mais do que possível se comunicar através de ferramentas tecnológicas. Há cinco, dez anos atrás, isso não era possível. Mas hoje, né? A gente tem aí vários aplicativos que possibilitam e permitem aí a comunicação, né? Através dessas ferramentas tecnológicas. E que ferramentas são essas? O e-mail, né? O WhatsApp, o Hangout, o Telegram e vários outros. Bom, vamos aqui por partes. O que é um SMS? Porque se a gente chegou aí no WhatsApp, lembra quando a Pró falou sobre a evolução dos meios de comunicação? Pois bem, se a gente chegou no WhatsApp hoje, é porque teve alguém aí antes do WhatsApp, certo? E esse alguém é justamente o SMS, que era uma mensagem que ela era digitada e encaminhada de um celular a outro. Você tinha lá, né? Remetente, destinatário, tudo bonitinho. E aí, tá, quem é o destinatário? Você colocava lá o número do telefone e aquela mensagem ia parar no celular da outra pessoa. Bom, e o que é esse SMS? Vamos descobrir aqui. Mensagem de celular, Torpedo Online, Web, Torpedo, SMS. Já ouviu falar? Pois é, a gente já ouviu falar sobre tudo isso aí, né? Sobre um Torpedo Online, sobre um Web Torpedo. E agora vamos falar sobre o tal do SMS. No Brasil, já possuímos o serviço há mais de 10 anos. Mas sua história não é muito contada. Este serviço pode ser utilizado como alternativa para uma comunicação personalizada, efetiva e com baixo custo. Então, o SMS em algumas operadoras aí, ele é até gratuito, né? Bom, vamos lá aprender agora sobre o SMS, né? Vocês já ouviram falar aí, não, chegou mensagem, chegou mensagem. O que a gente chama hoje de mensagem no celular é justamente esse SMS, né? Bom, é uma sigla em inglês que significa Short Message Service ou serviços de mensagens curtas. Porque, diferente do WhatsApp, o SMS tem a quantidade de letras ali que você pode digitar. Por mais moderno que possa parecer, ele foi utilizado pela primeira vez no começo dos anos 90, né? Então, o SMS, como a gente conhece hoje, ele foi utilizado aí no começo dos anos 90. A ideia inicial era de se utilizar um serviço de mensagem, né? Com até 160 letras, com baixíssimo custo. Então, encaminhar, enviar um SMS, né? Não custava nada de absurdamente caro, né? Mas tinha esse porém, né? Que você só podia aí mandar com 160 letras. Tinha um baixo custo? Tinha, mas tinha aí as suas limitações. Bom, o WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens e comunicação, né? Em áudio e vídeo pela internet. Então, se eu não tenho internet, eu não consigo me comunicar pelo WhatsApp. É uma diferença do SMS, né? O SMS, se você tiver sem internet, você ainda assim consegue mandar uma mensagem. Você precisa ter crédito, na verdade, no seu celular, né? O WhatsApp, ele está aí disponível para smartphone, Android, OS, Windows Phone, Nokia e também para computadores. Você pode fazer uso aí do WhatsApp no computador, basta você fazer a leitura do QR Code. Então, muito fácil. O nome do aplicativo, né? É uma brincadeira com a expressão WhatsApp, que obviamente é em inglês, né? E pode ser traduzida como, e aí? Ou, como vai? O serviço foi criado em 2009 por Brian Acton e Jancom. Então, olha só, essas duas pessoas fizeram um aplicativo, era um trocadilho aí com o nome, e hoje o mundo inteiro faz uso aí do WhatsApp. Bom, no WhatsApp, né? Pelo Instagram, em vários desses aplicativos, a gente consegue perceber, né? Que existem as figurinhas e também os emojis, né? E são exatamente os emojis que tem o que, ó? Transmitem a nossa emoção no momento. E você aí agora? Você estaria como, né? Levando em consideração esses que estão aqui. Deixa eu ver qual que eu poderia... Ah, eu sou esse aqui, ó. Eu estou esse aqui. Eu estou esse. Estou esse. E vocês? Quais desses emojis aqui que representam vocês? Representam hoje. Né? E aí a Pró trouxe uma imagem do Telegram para vocês, que é algo bem semelhante, na verdade, ao WhatsApp. bem semelhante, mas algumas poucas funções aí, que um tem, o outro não, e assim sucessivamente. Tá? Vamos seguindo. O Instagram... Passei direitinho? Passei, né? Foi o Telegram agora. O Instagram. O Instagram, né? Ele tem esse formato aqui. E aí a Pró, inclusive, deu um print e trouxe para vocês, né? Da SEDUC, né? Da Quinde Feira, Secretaria de Educação. Né? Olha só aqui. Então, você percebe, na verdade, que aqui também você consegue fazer o quê? A comunicação com outras pessoas. Por que eu consigo isso? Porque tem uma opçãozinha aqui, ó. Mensagem, né? Então, eu clico aqui em mensagem e posso me comunicar com a pessoa. Então, não é necessário você ter o número do telefone para essa comunicação e ela ter o quê? Sucesso. O Facebook. Está meio que quase quem desusa aí. Quase ninguém usa mais o Facebook, mas, no entanto, também possui, né? Uma ferramenta de comunicação, né? Aqui, ó. Só olhar aqui. Mensagens. Está vendo? Bom, vamos lá? Vamos criar um e-mail. A Pró trouxe para vocês aqui a possibilidade. Ela vai parar o compartilhamento dessa tela e a gente vai compartilhar. A Pró vai compartilhar aqui para vocês. Aqui. Pronto. Compartilhei. Uma nova guia para vocês criarem aqui rapidinho um e-mail com a Pró, né? Que a gente já está quase no limitezinho. O que é que você faz? Você pode digitar aqui. Vamos fazer um no Hotmail, né? Hotmail. Digitou aqui na barra de procura do Google. Dá um enterzinho, ó. Outlook. Ou para colocar Hotmail e aparecer aqui Outlook. É porque o Hotmail, ele está dentro aqui do Outlook. Aí você vem aqui, ó. Experimentar. Experimente a sessão prêmio. Iniciar a sessão. Ó. Mas aqui, ó. Está vendo? Não tem conta. Cria uma. Então, a gente vai criar uma conta, né? Aí você vai escrever aqui um novo e-mail. E aí você pode colocar, ó, .pt. A gente vai botar aqui, ó. Hotmail.com. E qual seria o nosso novo e-mail? Vamos botar aqui, ó. Alunos. Né? Três. Vou botar o três. Terceiro ano. 2021. Alunos. Terceiro ano. Aí vem aqui. Seguinte. Né? Introduz a palavra passe que pretende utilizar na sua conta. Vamos botar aqui, né? Chocolate. Chocolate. E aí, ó. Mostrar a palavra passe? Não. Seguinte, ó. Tem de ter, no mínimo, oito palavras e conter pelo menos dois dos seguintes elementos. Essa palavra passe é a senha. Né? Então, vamos criar. A prova vai criar uma senha aqui aleatória. Vamos lá. Pronto. Vou botar aqui o nome da pró. Maria Moreira. E vamos lá. Qual o seu nome? Brasil. A data de nascimento. Vamos botar aqui fevereiro. Qualquer mês. Vamos. Colocando ano. Pronto. E aí, ele vai começar a criar a conta de mente. Vou botar aqui nunca, né? Ó, próximo. Escolha o par de dados com o mesmo ícone voltado para cima. Escolha o par de dados com o mesmo ícone voltado para cima. De novo. Eles fazem essa verificação, na verdade, para poder perceber que você não é um robô e que a conta não está sendo criada, né? Por nenhum robô. Manter a sessão iniciada, sim. E aí, eis aqui o nosso e-mail. Deixa eu ver se agora ele vai... Pronto. Tá vendo? Vamos aguardar agora a internet. Pronto. Nosso e-mail foi criado. É facinho. É auto-explicativo. Tá vendo? Aí tem aqui a caixa de entrada. É como se fosse um correio mesmo, aí a caixa do correio da sua cidade, né? Aqui, ok. Pronto. Já temos um e-mail. É como se fosse uma caixinha. Olá, Maria. Bem-vinda à sua nova conta do Outlook. Ó. E aqui eu já tenho o meu e-mail. Se eu quiser escrever para alguém, né? Eu venho aqui, ó. Em escrever e-mail. Nesse caso, aqui, deixa eu fechar. Cadê a opção de escrever e-mail? Caixa de entrada aqui, tá vendo? Fica aqui os e-mails que você escreveu. E aí eu poderia, por exemplo, responder a esse e-mail. Aqui, nova mensagem. Aí eu venho aqui e coloco um endereço. Como se fosse endereço da casa mesmo. Endereço da pessoa. Aqui eu vou colocar o assunto. Vamos botar aqui, ó. Terceiro ano. Terceiro ano. Aí aqui eu vou escrever, ó. Como se fosse, né? Na verdade, uma carta mesmo. E é que eu tenho que colocar o endereço. Mas eu vou colocar aqui. Vamos mandar uma carta para a Vânia e para a Suzana. Vânia e Suzana. Aí eu venho aqui, né? E como se fosse uma carta. E depois eu vou fazer o quê? colocar o meu nome embaixo, né? Porque mesmo tendo aqui o endereço de e-mail, ela pode conhecer outras Marias. A pessoa, ela e a Suzana, podem conhecer outras Marias. Certo? Vai fechar aqui. Prontinho. Vou voltar para o compartilhamento com vocês. Compartilhando a tela para a gente encerrar aqui a nossa aula. Prontinho. E você já sabe, né? O nosso. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. E, ó. Se protejam, tá? Pratique o distanciamento social e isolamento social, se possível for. Não sendo possível, é só seguir aqui as nossas regrinhas. Um beijo enorme no coração e até a nossa próxima aula.